Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta e plantas medicinais. Vocês estão vendo na imagem aqui, dois abacaxis, dois abacaxis pequenos, né? E trouxe duas mangas aqui para vocês verem, são mangas orgânicas e esses abacaxis também são orgânicos. E eu estava olhando essas frutas aqui e pensei, quantos abacaxis são colhidos, coletados, são alimento de tantas pessoas, não é verdade? E uma fruta muito saborosa, mas ainda se for orgânico, que nós comemos sem medo nenhum. E as mangas também, manga agora aqui na nossa região, que é época da manga, muita manga, uma fartura de manga. Mas uma coisa que estava me chamando muita atenção, a pessoa vai colher esse abacaxi, vai descascar ele, vai comer o fruto e a maioria das vezes vai ser jogado fora essa casca. E a manga também, a maioria das vezes vão descascar, vai comer a polpa e vai jogar a casca fora. Mas no abacaxi, a maior parte da concentração de bromelina, que é o principal ativo dessa planta, a que vai trazer a cura para nós, porque essa planta aqui, além de ser um alimento, ela é uma planta medicinal que cura e traz muitos benefícios, que eu não vou me lembrar de cabeça, todos os benefícios que a bromelina pode trazer para nós. Ela é uma planta que, a bromelina, o abacaxi, pode aumentar a imunidade, pode tratar colesterol, trombose, ajuda até mesmo no tratamento do câncer, é auxiliar para gripes, resfriados, é mucolítica, é expectorante também, aumenta a imunidade, então é uma planta sensacional o abacaxi. Mas a maior parte dos ativos dela está concentrado na casca do fruto, a parte que nós jogamos fora. A manga também, o pé de manga todo, desde a casca do tronco, as folhas, e o fruto, toda ela tem mangiferina, que é o principal ativo dessa planta. Mas a parte do fruto que mais contém mangiferina não está na polpa, está na sua casca. E a maioria das vezes, nós, em vez de aproveitar esse benefício que a mangiferina traz para nós, que igualmente o abacaxi, são inúmeros, nós comemos o fruto e jogamos a casca fora, sendo que a casca é a parte que mais traria cura e saúde para nós. Nós temos por hábito, e talvez por falta do conhecimento, descartar aquela parte da planta que mais seria útil para a nossa saúde, está certo? Então, quando você tiver manga, procure sempre uma manga orgânica, mas não jogue fora a casca. Faça suco, faça chá, e deve haver outros meios de você utilizar a casca da fruta. Não jogue fora, porque a concentração maior de mangiferina está na casca do fruto. Quando você for comer abacaxi, lembre-se então de usar a casca do fruto, está certo? Porque é na casca do fruto que está a maior concentração de bromelina, está certo, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês, e não é somente com essas frutas aqui, muitas outras, nós estamos perdendo os benefícios dela, porque estamos jogando fora as suas cascas, muitas vezes as suas sementes, está certo? É isso aí, espero que você tenha entendido, essa mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje.